Putaria brava, vê se não se esquece É o LC e o NKKZ Hoje o cabelo tá lourinho, a piranha móia na hora Não pode me trombar no bailão Com a choca não pode me trombar no bailão Com a choca essa rede leve, não gostou O Juca subiu na hora é fácil Eu imaginei ela sem cano na piroca é fácil Eu imaginei ela sem cano na piroca Toma piranha, toma gostosa Eu dano só com a pão sinis, ela ganou sem cagar nervosa Toma piranha, toma gostosa Eu dano só com a pão sinis, ela ganou sem cagar nervosa Eu dano só com a pão sinis, ela ganou sem cagar nervosa Ele bota gostosinho, bota gostosinho É que ele bota gostosinho, bota gostosinho Eu dano só com a pão sinis, ela ganou sem cagar nervosa Eu dano só com a pão sinis, ela ganou sem cagar nervosa Hoje o cabelo tá lourinho, a piranha, moia na hora Não pode me trombar no bailão Com a choca não pode me crombar no bailão Com a choca essa rede leve na gostosa O Juca subiu na hora é fácil Eu imaginei ela sentando na piroca Eu imaginei ela sentando na piroca Toma piranha, toma gostosa Eu dano só capão, se inicia ela dano se caga nervosa Toma piranha, toma gostosa Eu dano só capão, se inicia ela dano se caga nervosa Eu dano só capão, se inicia ela dano se caga nervosa Quando o PH chega nós no Youtube fudeu